Em competição, as lendas do automobilismo testam o Jaguar XZ-SV Project 8. Os lendários pilotos da Jaguar, Andy Wallace e David Jones, juntaram-se à equipe de desenvolvimento da divisão de operações de veículos especiais no Goodwood Motor Circuit e testaram o novo Jaguar XZ-SV Project 8 na pista mais rápida e exigente do Reino Unido. O piloto britânico, Andy Wallace, venceu a corrida de resistência de 24 horas de Alemanha em 1998, pilotando o Jaguar XJR9 e fez parte das vitoriosas equipes do Campeonato Mundial de Carros Esportivos de 1988 e 1991 da Jaguar. O norte-americano David Jones também foi membro das equipes da Jaguar vencedoras do Campeonato de 1988 e 1991. Ganhou as 24 horas de Daytona em 1990, em um XJR12 com Andy Wallace e terminou em segunda nas 24 horas de Alemanha em 1991. Mais tarde, ele venceu o Alemanha em 1996. O teste de Goodwood foi a primeira vez que eles dirigiram o Project 8, que conta com um motor V8 5.0, supercharger de 600 cavalos e tração nas quatro rodas. O Project 8, ou 8, apresenta um novo sistema de freios de carbono cerâmica, incorporando a mais recente tecnologia para proporcionar uma sensação consistente no pedal, resistência à fadiga e longevidade, sob as condições mais exigentes. Com tecnologia de automobilismo de primeira classe, o Project 8 possui painéis de fibra de carbono, aerodinâmica ajustável, uma suspensão única com altura ajustável e cambagem e é o primeiro carro de estrada com rolamentos roda de cerâmica estilo Fórmula 1. É também o primeiro Jaguar com um modo de pista dedicado, que ativa as configurações de calibração eletrônica, adaptadas ao uso do circuito. As mudanças são de 8 velocidades automáticas, também são muito precisas e rápidas. O Project 8 é o sedã de quatro portas mais rápido do mundo, depois de quebrar em Nuburgring um recorde de 7 minutos, 21 segundos e 23 décimos. Este carro começou a ser montado manualmente agora em junho, no Centro Técnico da Divisão de Operações de Veículos Especiais, sendo no máximo 300 carros produzidos.